Primeiro, um exímio lutador em O Grande Dragão Branco. Em O Desafio do Dragão, vemos Van Damme num torneio onde ninguém joga, mas chuta. Agora ele depara com um novo desafio. Só que desta vez, não há regras. E ninguém joga nenhum jogo. Garantido de morte. Eu quero enviar você em O Grande Dragão, como um prisioneiro. Van Damme é o último. É uma espécie. É uma espécie. É a mais dura missão para um policial. O prisioneiro veio. É um liste. Sua identidade foi desfoderada. O que você está fazendo em O Grande Dragão? O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Praticamente não tem chance. Garantia de morte. Mais uma superprodução Paris Filmes. Van Damme. Em garantia de morte. Transcrição e Legendas Pedro Negri